Música Quinta turma do Superior Tribunal de Justiça reafirma entendimento de que oferecimento de acordo de não persecução penal é decisão de competência exclusiva do Ministério Público O colegiado analisou o caso de um recurso em habeas corpus interposto pela defesa de um empresário denunciado por corrupção ativa no âmbito da Operação Carne Fraca deflagrada em 2017 pela Polícia Federal para apurar esquema de adulteração de carne em frigoríficos Após o encerramento da instrução penal em 2019, em virtude do início da vigência do pacote anticrime foi aberta vista para que o Ministério Público Federal se manifestasse sobre o interesse em propor o acordo de não persecução Mas o órgão se opôs à oferta porque, entre outras razões, a denúncia contra o empresário já havia sido recebida A defesa impetrou habeas corpus no qual alegou falta de fundamentação legal para a negativa do Ministério Público o que justificaria a intervenção judicial Apontou ainda a possibilidade de oferecimento do acordo no curso da ação penal O relator do recurso no STJ, ministro Ribeiro Dantas, mencionou o julgamento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o acordo de não persecução penal tem aplicação nos procedimentos em curso até o recebimento da denúncia O relator também ressaltou que a lei penal não obriga o MP a oferecer o acordo Cabe ao órgão optar pela oferta ou prosseguir com a acusação Com isso, o ministro Ribeiro Dantas concluiu que, por se tratar de uma faculdade do Ministério Público não cabe ao Poder Judiciário determinar que seja oferecido o acordo de não persecução penal Música 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 O que é isso?